O povo foi às urnas, o povo falou, o povo fez as suas escolhas políticas para a próxima legislatura. Quero por isso saudar com respeito democrático quem ganhou estas eleições, o PSD. Sempre o disse e às vezes fui uma voz isolada a dizê-lo. Os tempos que temos pela frente exigem sentido das responsabilidades e espírito de compromisso. Nunca o país precisou tanto de diálogo, de entendimento e de concertação como agora. Isso não muda com o resultado das eleições. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Foi muito feliz convosco. Obrigado.